Os prazos relacionados à habilitação de veículos foram suspensos por tempo indeterminado. Segundo o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que fez a flexibilização na legislação por causa das medidas de combate à Covid-19. A Tati Simon tem mais informações. O Conselho Nacional de Trânsito prorrogou por tempo indeterminado o prazo para renovação da Carteira Nacional de Habilitação, assim como novos prazos para licenciamento, transferência e defesa de multas de trânsito em 18 estados, incluindo o Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, de acordo com informações deste advogado especialista em direito de trânsito. A portaria é 212 do CONTRAN, especificamente para o estado de Mato Grosso do Sul, porque cada estado foi aderindo a uma prorrogação, a interrupção dos prazos. Temos aí estados que começaram a interrupção lá em dezembro, e Mato Grosso do Sul aderiu no último dia 25, publicado no dia 26. Então, diante da publicação dessa nova portaria, tivemos aí a suspensão de prazos importantes, como identificação de condutores em notificações de infrações, prazo estendido por prazo indeterminado de CNH vencidas desde 1º de março de 2020. Então, quem traga a CNH vencida desde o ano passado, mesmo que teve entre dezembro e março um período que voltou tudo a correr normal, vai continuar valendo pra toda e qualquer situação de localização, a vencida pode continuar utilizando, enquanto o DETRAN não retornar com as atividades. CNH e ACC, né? Que é aquela, como a gente diz assim, vulgarmente, a pré-CNH pra dirigir ciclo motor. Então, o CNH e ACC, e também continua valendo os cursos que são vinculados à CNH. Carga perigosa, transporte coletivo, se estava vencido nesse período, vai continuar valendo até o DETRAN retornar as atividades relativas a isso. O DETRAN de Mato Grosso do Sul divulgou um novo calendário de licenciamento. Agora, ficou assim. Os veículos com placas final 1 e 2 deverão quitar o licenciamento para o exercício 2021 em maio, 3 e 4 em junho, placas final 5 e 6 no mês de julho, 7 e 8 em agosto, E no mês de setembro, é a vez dos veículos com placa final 9 e 0 em outubro. Ao todo, 18 estados, incluindo o Mato Grosso do Sul, prorrogaram os prazos administrativos. Tanto os que se referem à validade de documentos, quanto os prazos processuais e de defesas e recursos. Mas é preciso ficar atento, porque somente os prazos que estavam vencendo é que não irão esperar, mas serão prorrogados por tempo, até então, indeterminado. Outra situação, defesa de multas, recursos de processo administrativo, estão suspensos a partir do dia 26 de março. Então, desde o dia 26 de março, se o seu processo aí tem, tinha algum prazo em andamento, ele foi suspenso até o DETRAN determinar que é a hora de retornar com esses prazos. E vão emitir aí um novo calendário com datas e tudo mais, vai notificar todas as pessoas novamente quando os prazos retornarem. A gente tem também a questão de transferência e emplacamento de veículos. Os veículos novos adquiridos a partir de 11 de março, então está suspenso o emplacamento e o licenciamento para adquirir um novo documento, esse veículo novo. Quem adquiriu o veículo desde o dia 24 de fevereiro, está suspenso e prazo para transferência. Mas vou deixar alguns pontos aqui muito importantes. mesmo com esse prazo suspenso, quem vendeu o seu veículo, vá ao site DETRAN e informe essa venda de maneira online, não precisa ir à agência, nada. Faz online esse informativo de venda para evitar que receba multas de outras pessoas enquanto essa pessoa não transfere esse veículo. Embora os prazos tenham sido prorrogados, as multas continuarão sendo aplicadas e as notificações encaminhadas aos condutores, sendo possível interpor recurso, caso seja da vontade do motorista. E por isso, vale a orientação jurídica. Com a mudança do CTB, que já foi sancionado e vai entrar em vigor a partir do dia 12, teremos a possibilidade de que o órgão que faz a atuação da penalidade, da multa de trânsito, ele possa abrir um processo administrativo. Então, caso você viaje, por exemplo, lá para o Ceará, tomou uma multa lá, o próprio órgão, ao emitir a penalidade para você naquele estado, ele já pode abrir um processo administrativo. Então, quem tem situações relativas a processo, multas, recursos, eu indico fazer isso a partir de agora, mesmo com a suspensão. Já está observando, correndo atrás disso. Por quê? Porque, posterior ao andamento da nova lei, a gente vai ter uma situação de excesso de multas e notificações e processos espalhados pelo Brasil de uma mesma pessoa. Pode ser aqui do Mato Grosso do Sul, com vários processos no estado de São Paulo. Então, vai ter um congestionamento do sistema e várias pessoas podem ser, não entendam como funciona e acabam perdendo o prazo, tendo a senegar suspensa, que é o que ocorre todo mês em Mato Grosso do Sul. Temos aí, em média, 600 senegar suspensas mensalmente no Mato Grosso do Sul, porque as pessoas não têm conhecimento, não atualizam o seu cadastro no Detran e acabam não recebendo a notificação. Então, aproveita que está parado, que o sistema está parado, para correr prazo, corre atrás disso, cada um verifica, se for o caso contrário, um advogado de confiança na área de direito, para verificar todas as suas situações e te orientar da melhor forma possível. Nunca deixe para a última hora. E aí E aí